Música Oi minhas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, é claro Gente, deixa eu ver, cheguei aqui com mais umas comprinhas que sabe? Eu adoro fazer comprinhas, que mulher não gosta de fazer comprinhas? E ainda comprinhas muito baratinhas Então eu precisava trazer aqui pra vocês e mostrar minhas comprinhas do final do ano E sim, eu fui no final do ano porque geralmente no final do ano eu viajo com a família do meu namorado E quando a gente viaja a gente gosta de ter umas roupas bonitas A gente gosta de tirar umas fotos legais lá com nossas roupas maravilhosas Então por isso que eu vim trazer as minhas comprinhas que eu fiz nesse final de ano Espero muito que vocês gostem Eu fiz comprinha na 25 de março No Brás E na feirinha da madrugada, nesses três lugarzinhos que eu fui Então eu vou contando pra vocês o preço de onde eu achei essas roupas Então é isso, se você já quer saber quais são essas roupas aqui que eu comprei maravilhosas É só vir comigo e continuar assistindo esse vídeo Então meninas, pra começar eu vou começar com as comprinhas da 25 de março Foram poucas, como eu já tenho bastante maquiagem Tenho algumas coisas que me faltavam, tava acabando Então eu comprei só o que era necessário mesmo Por incrível que pareça Eu sempre vou lá e compro milhares de coisas Até que não são necessárias Sim, eu compro Mas dessa vez eu fui com o intuito de comprar só o que eu preciso Eu fui com o intuito de comprar só o que eu precisava E eu comprei só poucas coisas Uma das primeiras coisas que eu comprei foi aqueles fones Eu vou deixar uma foto dele aqui porque eu não quero ir lá pegar Eu paguei 28 reais, eu acho que é a réplica da Sony E eu precisava muito desse fone porque eu estou indo pra academia E estou correndo na esteira E não dá pra correr na esteira com fone normal Esse fone vai me ajudar bastante Então eu comprei ele Aí, das coisinhas da 25 Eu comprei essa base aqui Pra testar Da Jasmine Mate do amor Essa daqui, ó Ela foi 8,40 Um preço ótimo Vamos ver se é boa Eu passei na mão Tem um cheirinho meio que de base com perfume Mas se vocês quiserem resenha É só comentar aqui embaixo pra mim que eu faço É, eu comprei esse rímel aqui também da Tango Que dizem que é muito bom Eu usei ele agora pra fazer esse vídeo E eu gostei do resultado Não é aquela base Não é aquela base, ó Doida Não é aquele rímel que você fala Nossa, que maravilhoso Mas Cumpre o que é proposto por ele Nada de tão além que nem eu vim falar Mas vamos testando E vamos vendo É, ele custou 11,40 Então eu comprei também essa colinha aqui da Macrylan Que eu vou testar ainda Ainda não testei Estava sem cola para cílios Eu gosto de uma chamada Vixe Eu vou colocar a fotinha dela aqui também pra vocês Eu amo ela Ela cola muito rápido Gruda muito E falaram pra mim que essa daqui é muito boa Então eu comprei A Macrylan custou 6,80 E o último Comprei um glitterzinho da Jasmine Bem branquinho Pra fazer a maquiagem pra vocês No final do ano Que foi em 4 reais Provavelmente esse vídeo vai sair Depois dessa maquiagem Que vai ser depois do final do ano Provavelmente vai ser depois do final do ano Mas Esse daqui que eu Provavelmente vou usar Que é um branquinho Custou 4 reais da Jasmine Então, gente Foi esse daqui que eu usei Na 25 de março E agora vamos para as roupas Primeiramente na feirinha da Foi na feirinha da madrugada? Não Foi numa loja qualquer Ela vai ser em vários estantes Que tem várias lojas Da prisão de cropped Então eu comprei esse daqui Branquinho, lindo Comprei essa blusinha aqui também Base Com bojinho E comprei Esse daqui Cropped preto também Esse detalhe aqui embaixo Eu comprei eles Essas três blusinhas Eu comprei por 50 reais Cada uma estava vinte Mas, né? A gente pechincha Falei 3 por 50 Ela deixou então Essas daqui eu comprei Numa loja Eu não tenho o nome da loja Gente Porque você sabe, né? Em 25 geralmente Nem tem nota Não tem nada É raro ter nota Então eu não tenho o nome da loja aqui Mas foi nos estantes da Ventim Que tem milhares desses cropped lá Por média de 20 reais Então vocês encontram facilmente E também Nessa daqui foi na feirinha da madrugada Logo no início que eu entrei Tinha essa saídinha aqui, ó Pra sair da piscina Pra não ficar só de biquíni Eu achei ela muito linda Então eu paguei 10 reais 10 reais, gente Qualquer uma estava 10 reais Só aquelas que vão até o pé Que não estavam Eu acho que estava 15 Mas muito barato Como eu já tenho algumas Eu comprei só uma Mais 10 reais Lá na feirinha da madrugada Então Se vocês quiserem Podem ir lá e comprar Aqui Vale a pena Agora Mais roupas Eu comprei lá também Esses Dois bores Olha esse bore aqui Que eu estou Apaixonada por ele Olha esse daqui Tchau Estou apaixonada por ele Olha esse daqui Muito lindo, né Então Esse bore E esse daqui Eu comprei os dois juntos Na mesma lojinha Que foi na feirinha da madrugada também Cada um estava por 20 reais, gente Se eu tiver uma foto Dos meus looks de final de ano Eu vou deixando aqui Como esse vídeo vai sair depois No final do ano Vou deixando as fotinhas aqui Como ficaram no corpo Olha, ele é bem abertinho Aqui do lado Ó Um modelinho desse E esse daqui Com as costas Assim, ó Umas tirinhas nas costas Então Cada um foi 20 reais Quarentinha aqui, ó Nesses dois Aí agora Para essa saia Essa saia aqui Eu passei o Natal Com ela Simplesmente Eu já tinha visto ela Em outras lojas Não tinha comprado Porque estava mais caro Cheguei na 25 Achei por 45 reais E ainda no atacado Saia por 35 Mas como eu não comprei Bastante peça Nessa loja Eu comprei só essa Olha essa daqui, gente Tem a foto dela Vou deixar aqui do lado Para vocês verem Que essa daí Eu já tirei foto Ai Simplesmente A parte do lado Por essa saia Vou usar muito Muito, muito, muito Muito mesmo E por último Tcharam É uma look de ano novo Como esse vídeo Vai sair depois Do ano novo Provavelmente já vou ter foto Com ele Mas, gente Pensa no look Bafo Bafo Maravilhoso Vou deixar as fotos aqui Para vocês verem Gente Vem na foto aqui Nessa foto aqui Que vai estar No look completo Do ano novo Nessa fotinha aqui Sim É esse Aqui Porque eu não consigo Mostrar direito Para vocês Então, gente Esse daqui Foram os looks Que eu comprei No final de ano Fora Coisas eletrônicas Com cabo de iPhone Que eu sempre preciso comprar Mas esses daqui Foram os looks Que eu comprei Espero muito Que vocês tenham gostado Então se você quer Comprar looks baratinhos Vai lá na 25 Vai também lá no Na Na feirinha da madrugada Vai lá também Tem bastante coisas legais Espero muito que vocês tenham gostado Dos meus looks Se você gostou Comenta aqui embaixo Foram todos bem baratinhos E ai Esqueci de falar O preço desse daqui Esse daqui Foi 65 Foi o mais carinho Mas valeu muito a pena Porque eu achei ele maravilhoso Muito, muito, muito lindo Então é isso Muito, muito, muito Obrigada por ter assistido Esse vídeo Meninas Fique com Deus Uma ótima semana Um ótimo final de semana Vou deixar minhas redes sociais Aqui embaixo Pra vocês seguirem 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 Pra vocês Pra vocês Seguirem Então é isso Um beijão Pra vocês E tchau E tchau